Cerca de 240 milhões de pessoas usam drogas em todo o planeta. Entre 16 e 39 milhões são consideradas viciadas. A droga mais usada é a maconha, consumida por cerca de 4 em cada 5 usuários. É seguida por estimulantes do tipo anfetamina, como o êxtase, os opiáceos, principalmente a heroína e o ópio, e a cocaína. Cada droga tem seu ciclo específico de produção, transformação e distribuição. A maconha é frequentemente produzida de forma local, o que limita seu tráfego internacional. Os maiores países produtores são o Marrocos, que exporta para a Europa, e o Afeganistão. As anfetaminas são produzidas sinteticamente em laboratórios ilegais, nos países em que são consumidas, principalmente na Europa e na América do Norte. Mas com a heroína é diferente. O Afeganistão, e em menor escala Mianmar, é o principal produtor de papoula, de onde é extraído o ópio, base da produção da heroína. A droga é transportada para a Rússia ou pela Europa, principalmente via Turquia e Balcãs. Chega à América do Norte via África ou Sudeste Asiático. A cocaína é produzida a partir da folha de coca, abundante na Bolívia, Colômbia e Peru. Mesmo com uma área total bastante inferior, ela ainda gera um tráfego gigantesco. Ela passa pelo México, através da América do Norte, e chega à Europa, principalmente via Caribe e África. Apoca é produzida a partir da América do Norte.